A gente não mexe com o Noa, o lendário dragão zumbi velho, olha a asa dele como é louca Noa Toma, toma, toma Morreu? Tá com pós, tá com pós Noa meu queridão, você sabe que existe uma lenda nos dragões Que nem mesmo os inscritos conseguem decifrar que lenda é essa Então hoje a gente vai descobrir e vai achar esse dragão perdido aqui no Minecraft Você topa nessa aventura comigo? Topo, topo Então é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas existe uma lenda no mod de dragão do Dragonmonts, né? Que um dragão, ele era o maior destruidor da época, né? Então ele saiu e destruia várias e várias, destruia e destruia várias vilas E o que que acontece? Um dia ele destruiu uma vila de uma bruxa, né? Que morava uma bruxa E essa bruxa simplesmente jogou um feitiço nesse dragão Pra ele viver a vida toda Independente se a pele dele estivesse murchando Ele é tipo imortal esse dragão, entendeu? Entendi Então hoje a gente foi desafiado a encontrar esse dragão aqui no Minecraft O nome dele é o Dragão Zumbi Por que ele tem esse nome? Porque ele já passou por várias batalhas Vários acontecimentos Ele já foi morto Não, ele não foi morto, Noa Ele nunca foi morto Mas a pele dele parece de zumbi, entendeu? Por tanto tempo que ele já viveu E você sabe o quanto tempo faz que essa bruxa amaldiçoou esse dragão? Não sabe, né? Noa, faz mais de 11 milhões de anos Então ele ainda tá vivo E a gente vai tentar encontrar ele hoje, entendeu? Uhum Então hoje com sua ajuda a gente vai dar uma explorada aqui pelo mapa E como esse mapa é muito perigoso Existem vários dragões O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de equipamentos, Noa Então pega o seu equipamento aí Eu vou pegar essa gravity gun aqui que pode ajudar muito E vou pegar o peixe, né? Esse peixe aqui vai servir pra gente alimentar esse dragão Caso a gente ache ele E domesticá-lo Porque, Noa, hoje Além de encontrar essa lenda, né? Esse mito A gente vai precisar Aham, meu querido Domesticar esse dragão Então, pra começar aqui Já capturei o primeiro dragão, galera Vamos lá Sua tia, sabe aqui? Tá brincando Tá brincando Vai, Noa Pega aqui o seu backpack Pega aqui Então, vamos dar adeus pra nossa casinha Que ficou muito linda Deixa eu dar um spawn point aqui Vai que acontece alguma coisa com a gente Barra spawn point Pronto Barra game rule Pra gente não perder os itens também Que eu não tô afim de perder meus itens, tá? Então vamos lá, Noa Vamos dar tchau pra nossa casinha E vamos se separar por aqui, né, Noa? Eu vou pra um lado Você vai pro outro E aí, a gente vai ver Quem encontra o dragão primeiro Se você encontrar alguma coisa Você me fala E se eu encontrar alguma coisa Eu te falo Então, Noa Vamos se separar, meu queridão Então vai me atualizando Tudo que você for achando aí, tá bom? Vai me atualizando Tá, é o seguinte, gente Precisamos encontrar Nossa, deixa eu te passar a descrição de como ele é É o seguinte Ele é verde Parece que a cara dele é meio que metade esqueleto Metade carne, osso, tá ligado? Então você dá uma olhada nisso Ele é verde, como eu tinha dito Ele é muito grande, não? Ele é muito grande mesmo Então deixa eu dar uma olhada Tá, um dragão Claro que ele vai ser grande, né? Olha aqui Achei um dragão, Noa Que dragão é esse aqui? Um Silva Hum, deixei um dragão Silva aqui Esses dragões são do Dragonfire, né? Assim que fala Tá, vamos lá Então, gente Pra vocês que chegaram Então, gente Pra vocês que chegaram de paraquedas Aqui nesse vídeo, gente Aqui no canal Tem uma série de dragão também, tá bom? Então se vocês querem acompanhar Mais vídeos de dragões aqui no canal Clica aí no card Que tem uma playlist completa Dessa nova série aí de dragão Acabou de começar Então maratona lá E comenta que veio por esse vídeo, tá bom? Tá, Noa Ainda não achei nada E você? Nada, nada Tô andando pelo pântano aqui É, eu só acho dragões Que a gente já sabe Que dragão é Olha, achei um lugar bonito aqui, ó Pra gente morar depois Caso a gente queira Ah, eu tenho um Dodô aqui Vou pegar ele na mão aqui, ó Vem, Dodô Vamos comigo, meu querido Tem um Ace Tem um Ace? Que é aquele dragão lá brabo, né? Uhum Laranja Ô, Noa Você toma cuidado Que caso você encontre ele Você tem que ficar um pouquinho De shift de longe, entendeu? E aí Você me espera Que a gente vai atrás dele junto Porque Vai que ele é ofensivo, entendeu? Então não vai ser tão legal A gente Meio que lutar Contra um dragão ofensivo desse Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Né Por enquanto Ai, é um hipocampus Aquilo ali Hipogrifo Não sei Hipocampus Hipogrifo Não sei Não, eu não achei nada Nada, nada Só vejo o dragão voando E tudo mais Mas Nada de tão Tão importante assim, velho Ai, que droga, mano É, gente Eu acho que eu vou dar aquele leve corte, né? Será que ele vai aparecer de noite? Não, Noa Ele aparece qualquer hora do dia Ele não tem isso Eu li no site Que ele não tem isso, não Ele não tem, tipo De esponar de dia De noite Tá ligado? Não tem isso Então eu acho que vai ser meio complicado Com certeza Não, mano Não sei Vou morrer, vou morrer Você vai morrer, vou morrer Vou morrer Vou morrer Por que você vai morrer? Dragão do oeste de fara Corre, 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 corre Corre Misericórdia, né, Noa? Misericórdia Tá, gente É, eu acho que eu vou ter que fazer isso Eu vou seguir a dica do Noa Eu vou dar um Um pause aqui no vídeo, né? Olha, achei outro dragão aqui voando Eu vou dar um pa... Ih, tem um dragão do oeste de fara aqui Nossa, tá do meu lado? Porque saiu fogo aqui do nada Você foi queimado? É, gente Não, não, não Tô do lado, não Tô do lado, não É, gente Eu vou ter que dar aquele corte Vou dar aquele corte E aí Quando dar esse corte Ficar de noite Eu volto aqui com vocês, tá bom? Uh, eu já volto Gente Tô achando que eu vou desistir desse dragão Porque eu e o Noa decidiram andar junto, né? E a gente não achou nada ainda, né? Mano Nada mesmo Ô, Noa Eu não tô gostando desse nosso Nossa Doa Noa, noa, noa O que foi? É ele É ele Tem um dragão aqui, ó Volta É ele, Noa É um dragão, tia É o dragão zumbi? É o dragão zumbi Olha aqui como é o corpo dele Vem cá Olha Olha lá, Noa Ele é verde, né? É, meio verde Vem cá, vem cá, vem cá Calma, tomara que ele não ataca a gente, velho Olha aqui, Noa, como ele é Vamos ver o rosto dele Ah, ele bateu em você? Cai Não, eu caí mesmo Olha o rosto dele como é, Noa Cadê? Que zica É bem o que eu falei, Noa É metade esqueleto, metade carne Olha lá, ó Ó É o dragão zumbi imortal Será que ele come? Será que ele come? Deixa eu ver Comeu? Não sei Dá na barriga dele, né? Aí não Aí, tá comendo, tá comendo Aí, o quê? Uh, foi E agora Será que é isso? É isso aqui? É, é isso aqui? Eu tenho que dar É, eu acho que Pronto, e agora? Dá isso aqui pra ele Olha isso aqui, Noa Eu tô mexendo O dragão lindário O dragão lindário imortal Tranca aí pra ele me voar nele também Trouxe Ah, tem como fazer isso? Como é que faz isso? Sabe, aperta shift nele, tá ligado? Ah Tô direito nele Aí tem um negócio Ela tranquila Vai, sobe aí, sobe aí, Noa Aí, vambora Ah A gente não mexe com o Noa O lendário dragão zumbi, velho Que zica Olha a asa dele Como é louca, Noa Olha isso É esquelética, né? É Meio com Mano Velho, a lenda era real Noa, deixa eu ver aqui nos controles Vou colocar aqui Olha lá, Noa Você viu? Tem um dragão aqui, ó Da frente, ó Não, não tá aqui, não Toma 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 Será que Nossa, eles são Nossa Eles ficam com poison, Noa Ó lá a partícula Vou pegar esse dragão no rio desse dragão Será que tem algum dragão do I.S.T. Fire aqui? Vamos ver Não Cai Nossa, Noa Como é que você fez essa proeza, mano? Dá até pé aqui, Me Dá até pé aqui, Me Nossa, gente Mas olha como é zica Esse dragão De Como é o nome que fala? De zumbi, né, Noa? Olha isso, que zica Uhum Uhum Vê se você acha algum dragão do I.S.T. Fire Vamos ver se Se eles são bons mesmo Contra esse dragão aqui Calma Meio que laga às vezes, né Mas a gente supera A gente supera Tem aqui algum? Não tem nenhum aqui, hein Acho que aqui nessa parte vai ter Essa parte aqui da frente, ó Vamos lá Vamos lá Voando com esse dragão Tô achando que esse dragão não tá aguentando peso não, viu, Noa? Ele é meio esquelético, né? Olha lá, olha lá Olha lá, você viu? Que tem os ossos dele Saindo do lado, Noa? Tem os ossos Tem os ossos saindo do lado dele Não tem nenhum dragão por aqui, Noa É, um ossinho, tá ligado? Aqui, aqui, Noa É isso aqui? Ixi, que é isso aqui? Que dragão é esse? É um ninho, né? Deixa eu ver, nem vi É um ninho aqui ali embaixo Eita Quando é pra aparecer? Ah, oi? Era pra ter um ninho ali, mas Tem, não tem dragão Ei, quando é pra aparecer o dragão do Ice and Fire Eles, eles, é, eles não Ali, ali Toma 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 Morreu? Já não corre, já não corre Já Morre Vai lá Oxe, eu não tenho como fazer nada Matei Uh Já toma, Tuxa Nossa, esses zumbis Olha lá Tchau, Johnny Até mais Olha o Poison aqui no chão Ai, eu tô com o Poison, Noa Johnny, até mais Você sabe que tem como eu chamar ele de volta, né? Tem como não Tem como sim Você devolva o meu dragão, viu, Noa? Não roubou o meu dragão zumbi Eu devolvo o Poison Volte com o meu dragão zumbi aqui Como que eu desço? Nossa, Noa E spawnou um zumbi embaixo do dragão, mano Como é que eu desço? É, contra o seu amigo Aí Nossa, gente Encontramos aqui Deixa eu dar um time set aqui, galera Deixa eu dar um time set 5 mil aqui, ó Olha, deu um time set 5 mil aqui E olha como ele é zica, mano Olha aqui Olha aqui, tá saindo uns ossos do lado dele E, velho Basicamente, esse é o dragão zumbi imortal, galera Ele é muito zica Muito massa O meu dragão Que seu dragão? Ele é meu dragão, mano Fecha a cara Fecha a cara Ó, vai 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 Vai, trouxa Brinca com o zumbi dragon Brinca Brinca Mas, gente Cara, é tipo aquele cara lá do começo do dragão do outro Tomou ele Tá obrigando ele a ser seu dragão, né? Não, não tô brigando Ele é meu dragão Ele é meu dragão Mas, gente Basicamente é isso Se vocês gostaram desse vídeo E querem mais vídeos como esse Não esquece de deixar o seu like Se inscreve O seu sininho Que seria muito importante E é isso, tá bom? De hoje a gente vai ficar por aqui Um beijo, um abraço E um falozão Tchau Tchau